Gente, em personalização, é detalhe que faz a diferença. Vem comigo, vou te mostrar a pérola fácil da Fast Patch. O verdadeiro pérola fácil é da Fast Patch. Esse aplicador de pérolas aplica sete tamanhos diferentes de pérola. Super fácil! Para trocar o tamanho, basta você desrosquear um porta-pérola e rosquear o porta-pérola do tamanho que você quer trabalhar. Ele trabalha assim. A gente tem aqui um grampo com quatro garrinhas. Eu coloco esse grampo nesse orifício, ele já cai certinho na posição correta. Coloco uma pérola aqui e vou para o tecido onde eu quero fazer a aplicação. Localizo em cima do tambor, desço o pino e puxo a alavanca. Prontinho! É só isso! A pérola está grampeada aqui. Esse grampo é um grampo de aço, de inox, que ele pode ficar em contato direto com a pele, inclusive pele de criança. Não causa alergias, nem irritação. Não machuca. Essa pérola está super segura aqui. E com esse aplicador, você muda a cara de qualquer peça de roupa. Olha, simples assim. Troquei a cor. Posiciono. Puxo a alavanca sem fazer força. Rápido e fácil. Música Puxo a alavanca. Música Legenda Adriana Zanotto